Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje pela primeira vez trago um gamezinho aqui com o Cranvan Que após a versão 1.5 recebeu aí um maravilhoso buff que transformou aí por completamente esse tanque E se você já gostava do Cranvan eu acredito que agora você gosta ainda muito mais E se antes o Cranvan não te agradava com certeza agora ele vai estar te agradando aí muito mais E lembrando a vocês aí que as alterações dele, o que que houve? Ele teve um aumento de DPM absurdo, ele subiu aí pra 2.933 de DPM Ele teve uma mudança na quantidade de dano por disparo Subiu 40, antes era o Damage Alpha de 400 e agora de 440 E o que que acontece? O pente dele que antes tinha 4 munições, agora carrega apenas 3 munições E o reload dele abaixou um absurdo Tanto é que eu tô jogando aí nessa partida com o reload de 19.6 segundos Teve também um aumento de potência do motor, o que deixou ele bem mais rapidinho Ou seja, você consegue aí se movimentar muito mais rápido Não que tenha aumentado a velocidade final Mas sim o que? Pra você alcançar essa velocidade final ficou muito mais fácil E você consegue andar aí, no caso se movimentar muito bem com o Cranvan E eu antes nunca tinha tido interesse em estar jogando com ele justamente porque Porque muita gente reclamava do tank, reclamava da gun do tank Então com essas alterações que hoje ele tem Você descarrega um pente e você não precisa mais de esperar um reload infinito Isso aí transformou o Cranvan num tank muito, muito bacana Agora ele é um tank completamente linha de frente Se você tiver mais um tanquinho pra trabalhar com você Você vai ficar muito tranquilo Porque o teu reload não vai demorar tanto E muitas vezes pra você fazer a passagem de um local pro outro Você vai conseguir aí fazer, utilizar e andar dentro do teu reload Eu trouxe essa partida por quê? Não é uma partida nada demais Mas foi justamente pelo quê? Vocês vão notar aqui que Titio tá fazendo o quê? Eu tô segurando um pouco de avançar Porque conforme eu já venho falando em outros vídeos Não adianta muito você fazer avanço Porque nesse caso, se você fizer esse avanço aqui Pela essa linha C Lá vão ter aquelas TDs te esperando E podem te comer vivo E também vão ter essas TDs aqui A mesma coisa é ali do outro lado Não adianta aquela TDs ultrapassar ali Que o Leopard é aquele 430 E se tiver mais coisa vai tá pegando ele muito mais Como só tem uma artilharia na partida Titio tá um pouco mais tranquilo Mas tem que tomar cuidado Enfim Essa partida aqui Eu tô procurando utilizar bem a torre do Cranvan Quem não conhece Já fique sabendo A torre dele é uma torre muito, muito forte Então se você não for um ATD aí Com a penetração do Capiroto Você não vai conseguir penetrar essa torre A não ser que você fique atirando HE nela Então não vai ser interessante pra você Ainda mais agora o Cranvan aí Com esse damage que ele tá tendo Com esse Alpha E com esses 3 tiros Então eu tenho jogado muito confortável Com o Cranvan As últimas partidas que eu fiz com ele No caso eu devo ter feito aí Umas 20 partidas depois desse buff E cara O tanque tá simplesmente sensacional Eu gostei muito O tanque tá OP? Não Mas tá um tanque muito bacana de se jogar Principalmente pra você jogar aí Nas suas aleatórias Você poder jogar sozinho É um tanque que você vai conseguir Tá colocando aí os seus 1200 Fácil a cada clipe Tá Isso já jogando com a RNG pra baixo Você vai conseguir Basta você acertar os tiros O problema do Cranvan hoje É o que? Essa hit dele Penetração de 300 Muitas vezes não é suficiente Pra você tá penetrando aí Alguns tanques Então você tem que tá tomando cuidado Sempre Olha só o que que Titio falou Esse S7 Ele veio pra cá Eu fui junto com ele Arriscando tudo E o que que aconteceu? 4005 comeu ele Tanto é que eu peguei um damagezinho de splash E tomei um damage na minha track Então eu já sei que a 4005 tá por ali Então eu não vou dar moleza De jeito nenhum Já vou sair logo daqui Porque eu sei que eu posso ser aí A próxima vítima dessa criança Que também sofreu alteração Mas o damage dela Continua pesadíssimo E ninguém quer tomar um tiro de 4005 Esse 277 ficou aí Brincando o tempo todo É outra coisa que também Não adianta muito Tendo esse tanque aqui O Cranvan Tando nessa posição Eu tô numa posição muito privilegiada Eu vou tá colocando aqui Pra vocês estarem dando uma olhada O que que esse cara tá vendo do meu tanque Esse cara vai tá vendo Praticamente só a minha torre Então não tem muito que ele faça ali Pra poder tá me causando damage Ou algo do tipo Se eu não subir muito Eu tô bem tranquilinho E o outro cara Ultimamente tem se transformado Um jogo cada vez de mais paciência Se você tiver paciência Você vai conseguir bom resultado Agora se você quiser ir pra cima Forçar a barra Você vai ser eliminado Justamente porque Porque os mapas estão cada vez com mais lugares aí Tipo essa posição B9 e B0 ali Que você vai conseguir Tá levando muito É tiro na tua cara Então não adianta você Querer ser o salvador da pátria Fazer um avanço sozinho E não vai ter nada legal pra vocês Assim como aqui Nesse mapa Se o time inimigo avançar por aqui O que que vai acontecer? Ele vai ser moído por essas TDs Que tão aqui atrás em D2 Então tá sim Ficando um joguinho bem complicado Eu já venho falando isso já há algum tempo Tem essas TDs aí com grande alfa E ultimamente eu tenho pego partida Esses dias eu peguei uma partida Com duas jagonas Um 8-3 Uma 4.500 e uma grille Ou seja Ninguém vai tomar um combinho Que pegando só um pouquinho de damage De cada uma dela Não precisa ser damage cheio Isso aí vai exterminar com qualquer tanque Então o que que você tem que fazer? Olha bem no teu minimapa Olha bem ali Em quem já apareceu na partida E descubra aonde estão esses tanques Eu já sei que a 4.500 Apesar dela não ter sido explotada ainda Eu vi que ela matou o cara ali Do meu time Aquele S7 aquela hora Então Eu não vou botar a minha cara ali Eu já sei onde ela tá Ela pode ter reposicionado? Pode Mas a chance disso aí ter acontecido Eu acho ainda que é muito baixa Mas Fica sempre de olho aí No teu minimapa Fica sempre de olho Pra ver quem é que apareceu E quem é que não apareceu Pronto Cranvan Você viu ali que eu dei um primeiro disparo E tomei um dock Acertando na lateral do Type 5 ali Isso A lateral Tando toda aberta pra mim 4.500 Olha onde é que essa 4.500 tá Então Vocês veem aí Que Essa penetração De 300 Muitas vezes Pode te trollar E lembrando o que? Que a tua penetração Na munição padrão É de 252 Como eu tava ali Com bastante heavy Eu Sabia que tinha jagona Sabia que tinha esses outros Tanquezinhos ali Eu não ia dar bobeira O 277 Se eu atirar no upper plate dele Eu não ia tá furando Fiquei utilizando Munição Gold do tanque Ainda assim Cês viram o que aconteceu Com o Type 5 Quando eu precisei De penetrar ele Então meus queridos Essa partida Foi basicamente Pra tá mostrando aqui Pra vocês O Cranvan no canal Tá movimentando um pouquinho Que esses dias Eu fiquei off Eu já tinha avisado Anteriormente E Eu espero Tá trazendo mais vídeos Aí essa semana Eu acredito Que esteja tudo regularizado Pra poder tá trazendo Mais vídeos Pra vocês Então meus queridos Essa partidinha Já vai chegando ao final Titio não vai fazer Mais damage Foi isso aqui Que Titio fez E Fica pra uma próxima Trazer uma partida Melhor do que essa E a gente se vê por aí Um grande abraço Pra vocês E Até mais Pessoal Tchau 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 Tchau